A velocidade de Anderson Pico já foi uma das principais armas do Grêmio em campeonatos anteriores. Prestigiado pelo ex-técnico Wanderlei Luxemburgo, Pico acabou perdendo espaço com o técnico Renato Portaluppi. Hoje, ele vive uma nova realidade em Novo Hamburgo. Anderson Pico, como é que é esse novo desafio jogando a gola pelo Sport Club Novo Hamburgo? Estou muito feliz. Um desafio importante para a minha carreira. É um clube que me deu a opção de trabalhar nesse primeiro semestre devido a algumas coisas. E eu estou muito feliz aqui. Quero fazer um belo gauchão e poder ajudar o Novo Hamburgo a chegar nas cabeças do campeonato. O Anderson surgiu para o Brasil no Grêmio. Inclusive, o Luxemburgo foi um técnico que deu muita força para ti, né Anderson? Foi. Foi uma pessoa muito especial, que eu sempre falo, né, que me ajudou no passado na minha carreira. E muitas coisas eu devo agradecer a ele e continuar fazendo o meu trabalho, que ele abriu grandes portos para mim no futebol. Anderson, houve a informação que tu tinhas problemas com o peso. É fato ou não isso? É fato. Todo mundo sabe disso, mas hoje a gente consegue trabalhar, né, com professores adequados aqui, com como eu pedi a própria direção. E eu estou feliz aqui. Quero estar dia 19 apto para jogar, que é o que o professor pediu para mim.